Música Superior Tribunal de Justiça entende que não é devida comissão de corretagem se desistência acontecer por fato atribuído ao corretor Os ministros isentaram vendedores de pagar comissão aos corretores responsáveis pela intermediação da venda de uma casa por terem omitido informações importantes durante a negociação Os compradores pagaram 400 mil reais de sinal e assinaram um instrumento particular de compra e venda mas pediram destrato ao saber que existiam várias demandas judiciais contra empresas das quais os vendedores eram sócios o que poderia resultar na perda do imóvel O valor pago foi devolvido Mas os corretores ajuizaram a ação de cobrança contra os vendedores da casa para receber comissão alegando que ela é devida mesmo no caso de arrependimento das partes como previsto no Código Civil O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a comissão não seria devida se o negócio não fosse concluído e que os motivos que levaram ao fim do acordo justificam o não pagamento da taxa No STJ, esse entendimento foi confirmado por todos os ministros da terceira turma A relatora, a ministra Nancy Andrigue, destacou que os corretores não atuaram com diligência nem prudência porque tinham a obrigação de conferir a existência de eventuais ações judiciais pendentes envolvendo os vendedores E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí